O treinador de natação da escola em Ofula afirma que a Organização Mundial da Saúde coloca Cabo Verde na posição 25 em matéria de mortes por afogamento. Facto que considera preocupante e defende que é preciso mudar este cenário. Enquanto isso, dentro das suas possibilidades e competências, Sila Leite vai realizando ações de reciclagem e treinamento no meio aquático para os pescadores de todo o país e esteve na localidade de Salamança, em São Vicente. Durante cerca de uma hora e meia, o treinador da escola de natação em Ofula, Sila Leite, incidiu mais nas questões de sobrevivência e salvamento na parte teórica desta ação de reciclagem dirigido a cerca de 10 pescadores da localidade de Salamança, em São Vicente. Estamos a abordar esta questão primeiramente nas comunidades pescatórias, porque é o pessoal que mais risco corre e sobretudo estamos a incidir na questão da flutuação dorsal, que pouca gente se lembra de treinar a flutuação dorsal e digamos que é o suporte de vida em águas profundas. Quando, por exemplo, é uma situação em que um bote capota ou o navio naufraga, se não houver coletes, ou mesmo com coletes, tens terra vista, tu nadas, tu cansas, tu flutuas na flutuação dorsal e chegas depois à terra firme sem nenhum problema. Sila Leite diz que todas estas noções servem também para o salvamento de vidas no mar. Lembra que a Organização Mundial da Saúde coloca Cabo Verde na posição 25 em matéria de mortes por afogamento. E nós não damos muita atenção a esse aspecto, né? E alguém tem que trabalhar isto, quer dizer, se ficarmos aí neste vazio e ninguém dar a cara, vamos assistir continuadamente mais mortes por aí fora, no meio a combate, quanto essa vida poderá ser estável por ela própria. Estamos aqui a falar de uma certa segurança, onde o ser humano, ele mesmo é a própria boia. Até inclusivamente, nós somos tudo formato arredondado. O ser humano está preparado para estar na água. É o medo, é o medo que não nos deixa. Então nós temos que trabalhar este medo. O presidente da Associação dos Pescadores de Salamança classifica de muito importante esta ação de reciclagem, desde logo porque o treinador conseguiu mostrar a diferença entre o saber nadar e o saber banhar-se no mar. Uma pessoa ser um bom nadador é ter que cumprir as regras. Ao mostrar as regras simples, onde a pessoa pode sobreviver. E não só a pessoa, e ajudar outras pessoas a saber sobreviver. Muito importante, porque, no caso da nafronte, principalmente na maneira de posicionar na água. Porque se vamos prender ali, quando um pescador te nafraga, o primeiro passo que vou ter é que tenha coração e pulmão, porque vai entrar um conflito de um momento para o outro. É uma maneira de se colocar na água, se ver nadar, se ver descansar, e que as regras, de maneira que vou poder sobreviver. Esta ação de reciclagem teve também uma parte prática no mar na Salamança, ou seja, os pescadores foram mostrar se aprenderam ou não o que ouviram. Desde a apneia, a sustentação vertical, flutuação dorsal, nado, subaquático e o mergulho. Estas ações de reciclagem estão sendo possíveis realizadas, graças a um contrato-programa assinado entre a Escola de Natação em Ofula e o Ministério do Mar, através do Fundo Autónomo, no valor de 500 contos. Vá acontecer em todas as ilhas do país.